Alunos do curso de arquitetura e urbanismo da PUC Minas em Poços estão tendo a oportunidade de demonstrar na prática um pouco do que aprendem em sala de aula. Eles terão que criar projetos para ambientação e decoração de quatro salas de uma cafeteria que fica no centro de Poços de Caldas e haverá premiação aos vencedores. São várias premiações, tanto para todos os participantes quanto para os vencedores. Os vencedores vão ganhar um valor em dinheiro e vai ter um sorteio aí também do nosso clube. Quem ganhar vai ganhar um título da sociedade Bold Bloom. Entendeu? Então vai ter mais algumas coisinhas. Inicialmente é um espaço de co-working, um espaço para podcast, um estúdio de podcast, uma área de gerência Fab Lab, com uma área para impressoras 3D, prototipagem, que são propostas da Bold Bloom para o futuro e mais uma área aqui de administração deles. Então aqui eu como coordenador do curso de arquitetura junto com o proprietário, a gente resolveu se juntar e começar a fazer uma série de concursos de ideias. Se dedicar, estudar, porque precisa estudar bastante referência, dar funcionalidade para o projeto e eu acho que isso que é o principal. E claro, aí vem a parte da decoração, mas acho que a funcionalidade é o principal. Sim, é porque assim, para a gente que é estudante, isso aqui é uma grande oportunidade, porque no final, assim, é um projeto mais real do que isso. Acho que a gente, assim, a gente faz muito uma coisa imaginária, isso aqui talvez realmente venha a ser feito, é uma experiência para a gente, principalmente tanto como alunos, como também como equipe.